Olá pessoal, hoje estamos andando num autêntico SUV da Hyundai. Esse veículo aqui é o ix-35, carro esse que foi lançado na Coreia no ano de 2009. Em 2010 começou a ser importado para o Brasil. O sucesso foi tão grande que em 2013 começou a ser montado aqui pelo grupo Kaoa. Esse carro hoje está na segunda geração. Essa versão que a gente anda hoje é a versão câmbio automático, multimídia e conta ainda com volante multifuncional, abertura das portas com um toque somente na porta, partida sem chave. Esse veículo aqui você encontra na Survel Veículos, além de muitos outros modelos.